Seja muito bem-vindo ao canal Seja Rico Bom, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre quanto rende 20 mil reais no Tesouro Selic Sim, é um vídeo de caráter informativo mostrando para você então qual o rendimento de 20 mil reais no Tesouro Selic no prazo de um ano e também uma média mensal para você ter ciência de quanto está rendendo Beleza? A única coisa que eu peço para você é vir aqui embaixo no vídeo Dá o like, né? Então curte o vídeo, se inscreva no canal E lembrando, qualquer dúvida pode escrever nos comentários como sugestão aos vídeos, beleza? Então bora a tela já do contador para fazer a conta aqui com vocês Primeira coisa, então quanto rende 20 mil reais no Tesouro Selic Nós temos que vir aqui e olhar Vou utilizar como parâmetro para o fim de cálculo o Tesouro Selic 2025 A qual é Selic mais 10.86, né? Então 011 basicamente aí Então beleza, taxa Selic atual 13.25% ao ano O Tesouro Selic ele rende os 13.25% mais o 011 aqui Menos 020 Que é o que? Esse 020 é a taxa administrativa de custódia da B3 Certo? Dando um resultado de 13.16% ao ano Então bora agora fazer então investimento em um ano, né? 20 mil reais no Tesouro Selic, quanto vai render? Bora lá 20 mil Mais 13.16% Dando 22.632 reais, né? Beleza Temos que descontar o inicial, né? Investimento inicial que são os próprios 20 mil Sobrando 2.632 reais Agora, já é o meu retorno? Já é o meu lucro? Não Por quê? Se trata de um investimento A qual tem imposto Sim Então como tem imposto, tem alíquota e imposto nesse investimento Nós temos que ver em qual alíquota que ele se encaixa Como é um investimento, né? Para um ano, né? Essa simulação Como ele é para um ano, ele é 365 dias Então ele se encaixa na alíquota de imposto Entre mais de 360 dias e menos de 720 dias A alíquota, essa é de 17.5% Sobre o retorno, né? Que está ali Vou escrever aqui imposto Para vocês terem noção do que é Vamos descontar, então Sobrando 2.171,40 2.171,40 Agora o meu retorno em um ano? Sim Então 20 mil reais no Tesouro Selic Vai render em um ano 2.171,40 E agora eu vou fazer uma média mensal Que é o quê? Dividir por 12 Entretanto, calma aí Tá? Então uma média de 180 Com 95 Por que que é apenas uma média? Porque se trata de um investimento Investimento ao qual tem juros compostos Como tem juros compostos Quer dizer que O último mês vai render mais que os meses anteriores, né? Então o primeiro mês, por exemplo Rende sobre os 20 mil Que é o investimento Décimo segundo mês Vai render sobre os 20 mil inicial Mais o rendimento dos 11 meses anteriores Por consequência, né? Temos essa média então De 180,95 por mês Porém o primeiro mês vai dar ali uns 175 E o último mês vai dar uns 186 Por ali Tá? Então é uma média mais ou menos aí Aproximada para vocês Terem uma noção Então a única coisa que peço Para você vir aqui embaixo Curta esse vídeo Então dá o like nesse vídeo Se inscreva no canal Qualquer dúvida Ou sugestão de novos vídeos Pode escrever nos comentários Estar lendo e respondendo todos vocês Um grande abraço E até o próximo vídeo